E no último mês, o Laboratório de Geoprocessamento e Topografia da Universidade ganhou o Prêmio 2012, um prêmio internacional. Confira mais detalhes na reportagem. O prêmio é concedido pela empresa Arquibus, desenvolvedora do software que leva o seu nome, e é designado para as entidades que melhor usarem o seu programa. Mas só isso não basta. Para chegar a esta premiação, a FEVAL teve que ganhar outros concursos, como de gestão educacional. Além disso, o trabalho desenvolvido aqui já foi apresentado em congressos como no Chile, palestras no Peru, e nós temos várias publicações tanto no Brasil como no exterior. Então a premiação é um reconhecimento de todo esse conjunto, vamos dizer, oito anos que eu trabalho aqui dentro da instituição, de tudo aquilo que a gente desenvolve, em termos dessa ferramenta. O uso dessa ferramenta pode ser visto em diversos espaços, como no site da FEVAL. A direita da página principal, na parte inferior, tem escrito lá, localize-se na FEVAL, onde é possível a pessoa entrar e ter uma foto aérea do campus lá, e poder localizar os espaços da instituição, onde é possível ver a área, capacidade do espaço físico e outras informações, assim como uma foto do próprio espaço físico. Um outro exemplo de aplicação é entrar no site, na página da biblioteca, onde é possível consultar um acervo e localizá-lo na estante, onde nós criamos um aplicativo recente agora, onde é possível identificar a localização do livro através de uma planta em 3D. Para o professor, o prêmio é importante tanto para o curso, quanto para a universidade. Essa premiação que nós recebemos lá nos Estados Unidos, para a instituição ter maior visibilidade em termos de o nome da FEVAL e ir para fora, assim como o curso de arquitetura e ir para o próprio laboratório, mostrando que a gente está bem atualizado com as coisas que estão acontecendo e estamos bem, vamos dizer, no caminho certo daquilo que temos que desenvolver utilizando essa ferramenta. Outro aspecto significante é que a empresa concedeu pela primeira vez o prêmio para uma instituição sul-americana. Para nós aqui é até um orgulho nosso de a gente ser um dos primeiros a ganhar o prêmio em termos de Brasil. E eu não cheguei a analisar por completo, mas se a gente analisar talvez seja até da América Latina, primeira instituição a ganhar um prêmio dentro dessa conferência e dentro dessa ferramenta.